Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Life Goes On do BTS Eu acho que esse vídeo aqui vai ser um dos mais curtos do canal Porque a música é muito simples e você vai conseguir pegar rapidinho Se você não me conhece, meu nome é Vitor Luceno e eu quero que você seja muito bem-vindo a esse canal E em esse vídeo eu ensino as pessoas a tocar violão, guitarra, tem dicas de um monte de tipo Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aqui de inscrever-se Para você não perder os próximos vídeos, que eu sei que eu posso te ajudar bastante Galera, tem quatro acordes dessa música Lá bemol Lá bemol com sétima maior Aí a gente vem para um Ré bemol com sétima maior E depois um Ré bemol menor Pode ser feito com sétima também Ou com sexta, se você preferir vai ficar bem bacana Mas é um Ré bemol menor, ok? Não sabe fazer ainda acorde com pestana? Vai ter dificuldade com eles? Então clica aqui nesse card aqui, que tem uma aula completa que eu fiz sobre pestanas no violão Um treinamento realmente completo, totalmente gratuito Para você se livrar de uma vez por todas do problema de pestanas Então essa música vai ser muito fácil porque vai ser só essa harmonia aí direto, sem parar E eu vou tocar aqui junto para você ver como é que vai ficar a vibe E depois eu ensino a batida no passo a passo, rapidinho E a gente fecha isso aí E aí Amém. 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 Peguei o acorde de lá bemol aqui como exemplo para mostrar a batida para você. Seguinte ó. Amém. Primeiro movimento, tá? Primeira parte. Então é baixo, cima, abafa, depois para baixo de novo. Baixo, cima, abafa, para baixo. Ok. Essa abafada é com a mão direita junto aqui, tá? Repousando sobre as cordas. Depois são mais três movimentos. Baixo, abafa, para cima. Assim ó. Mais lento, para baixo, abafa, para cima. Então juntando os dois. Ok? E aí só vai trocando ó. Seguinte, se você está se sentindo aí meio estagnado no violão, na guitarra, tinha vontade de conseguir tirar essa música aqui de ouvido sem precisar pedir para ninguém e conseguir criar seus acordes, arranjos e tudo mais, se eu te dissesse que você consegue aprender tudo isso através de um treinamento organizado pelo preço de uma pi. Ficou curioso? Ficou curioso? Se interessou? Clique aqui no primeiro link na descrição que é uma oportunidade perfeita para você. E se você gostou, mas gostou mesmo desse vídeo, deixe aqui o seu like e compartilha lá com seu amigo, sua amiga que também quer aprender a tocar essa música. Me segue também lá no Instagram, arroba Vitor Luciana Aulas, tem umas dicas diferentes lá, tem enquete com a galera, é bacana. E tem também o meu canal no Telegram na descrição aqui para dicas mais aprofundadas. E dá uma olhadinha aqui que eu vou deixar outras músicas do BTS passando aqui na tela. Vai lá, dá uma conferida e aprenda no violão também. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!